Evangelho do dia Trigésimo segundo domingo do tempo comum 11 de novembro Evangelho, São Marcos, 12 38 44 Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Proclamação do Evangelho, de Jesus Cristo, segundo São Marcos, 12 38 44 Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão, tomei cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus, estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão, depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos, depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus, chamou os discípulos, e disse, em verdade vos digo, esta pobre viúva, deu mais do que todos, os outros, que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da Salvação